Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IBGE acaba de anunciar que o PIB, a soma de todos os bens e serviços, ficou em 1% em 2017. O resultado foi registrado após duas quedas seguidas. O desempenho confirma que o Brasil saiu da recessão, com o PIB registrando no ano 6 trilhões e 600 bilhões de reais. O agronegócio foi o destaque, com alta de 13%. Influenciaram também os serviços e a estabilidade na indústria, entre outros setores, como informou o IBGE. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou as primeiras medidas que serão tomadas pela nova pasta. Entre as ações está a contratação de mais agentes para as Polícias Federal e Rodoviária Federal e a ampliação do policiamento nas fronteiras. 2 bilhões e 700 milhões de reais. Este vai ser o orçamento do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo ministro da pasta, Raul Jungmann, que também apresentou sua equipe de trabalho. O Ministério está responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional de Segurança Pública. Os números dos recursos adicionais, dos recursos que venham a ser inicialmente aplicados na área, eles estarão, evidentemente, sob a responsabilidade e o anúncio do senhor presidente da República. O ministro Raul Jungmann listou as primeiras medidas da nova pasta. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal será ampliado com a contratação de mais mil agentes por meio de concursos públicos ainda neste ano. A PRF também vai criar um plantão voluntário dos policiais para aumentar os efetivos nas estradas. Ainda nas rodovias federais, vão ser ampliados de 30 para 300 os postos de vídeo monitoramento e vai dobrar o número de agentes federais nas fronteiras. O novo ministro pretende ainda tornar permanente a Força Nacional de Segurança Pública. Jungmann também disse que vai incluir os presídios federais no programa de parcerias de investimentos para agilizar as construções. E anunciou mais 20 delegados da Polícia Federal dedicados a combater a corrupção. O combate à corrupção e o combate à criminalidade não são excludentes. São ambos prioritários e que, obviamente, nós alocaremos recursos de acordo com as necessidades, de acordo com a demanda. Ambos são essenciais para a garantia e a manutenção da ordem que nós queremos sempre republicana. Raul Jungmann quer buscar uma equipe alinhada com o seu método de trabalho. O ministro ainda defendeu que a Operação Lava Jato, que apura desvios na Petrobras, continua sendo uma prioridade do governo. A determinação é que a Operação Lava Jato terá todo o nosso apoio e todas as suas necessidades no âmbito da Polícia Federal, elas serão atendidas. Ou seja, a Operação Lava Jato continua sendo uma prioridade e uma prioridade, eu diria, que é importante que assim seja pelo que ela trouxe e vem trazendo em termos de resultado. Um mapa nacional online, em tempo real, com dados de cada preso que entra e sai do sistema penitenciário brasileiro. É o Cadastro Nacional de Detentos, que está em fase de implantação pelo Conselho Nacional de Justiça, e foi apresentado nesta quarta-feira ao ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann. Foi uma das primeiras atividades do ministro extraordinário da Segurança Pública à frente do cargo. Raul Jungmann acompanhou a apresentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O sistema está em fase de implantação e a expectativa é que esteja pronto em maio, quando todos os estados devem ter terminado de incluir as informações sobre os presos. Esse banco de dados vai ser atualizado em tempo real, permitindo o acompanhamento online da situação de cada pessoa que entra e sai do sistema prisional ou é procurada pela justiça. O Conselho, ao formular esse cadastro e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título ele está, por quanto tempo ele lá está, qual a atuação que nós, o Poder Judiciário, temos de adotar, mas também quais as providências que não são do nosso dever. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgados no último mês de dezembro, mostram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil pessoas presas. Com o novo cadastro, além de um maior controle sobre o cumprimento das ordens de prisão e da integração dos dados em um único local, será possível traçar um diagnóstico preciso do sistema prisional do país. O ministro da Segurança Pública disse que a ferramenta é importante para o combate à criminalidade e afirmou que é preciso aplicar as leis e respeitar os direitos humanos. A humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização contra a barbárie. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto falar com a repórter Luana Karen. Ela tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Luana, é com você. Olá, Thaisa. O presidente Michel Temer recebe às 10 horas o senador Aécio Neves do PSTB de Minas Gerais. Às 11 horas, Temer se reúne com governadores dos estados para falar sobre segurança pública. E às 3h30 da tarde, o presidente recebe o ministro da Educação, Mendonça Filho. Bom, em artigo publicado na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer comentou a criação do Ministério da Segurança Pública, afirmando que há um clamor nacional por paz e não pode ficar só no Rio de Janeiro. Ao falar sobre a reunião que tem daqui a pouco com os governadores, Temer diz que é preciso um esforço conjunto do Judiciário, Ministério Público e da sociedade civil para atuar contra a criminalidade e de forma coordenada nacionalmente. O presidente diz acreditar que o combate à violência será tão exitoso quanto os avanços obtidos em outras áreas do governo, como economia. Bom, o presidente Michel Temer também dá uma entrevista essa manhã à rádio Tupi do Rio de Janeiro. E nessa entrevista, ele também falou sobre segurança pública. Segundo o presidente, estão sendo planejados programas de natureza social para auxiliar no combate à criminalidade e acolhendo os mais vulneráveis. Temer afirmou que a preocupação com o Rio se justifica porque o Estado é uma vitrine do Brasil, não só para o exterior, mas também entre os próprios brasileiros. Segundo Temer, os resultados começam a aparecer levemente, como o trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo nas vias de entrada do Estado. O presidente também falou sobre economia e comentou o resultado do Produto Interno Bruto de 2017, que cresceu 1% depois de dois anos de recessão. Na entrevista à rádio Tupi, Temer destacou o crescimento da indústria do varejo e disse que o resultado do PIB significa esperança. Thaísa? Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto